Bem-vindo ao Magazine Holistic e nesse vídeo a gente vai falar sobre a batedeira portátil Filco vermelha 320 watts Paris 4 velocidade 110 volts Então se você quer fazer receitas super boas com essa batedeira e você precisa de uma dessas Você pode comprar ela online no nosso site É só clicar no link que está na descrição do vídeo que você vai ter acesso a nossa loja virtual Vai poder comprar no cartão ou no boleto bancário e receber ela diretamente na sua casa Então as suas receitas vão ficar mais fáceis com ela Você pode fazer clara em neve, bolo e diversas outras receitas Se você precisa de uma dessas, entra lá no site e compra já a sua Beleza? Até mais! Tchau, tchau!